Para vocês entenderem também esse boletim que as pessoas divulgam, a Prefeitura divulga, mas muitas pessoas compartilham também. Olha, Maringá, infelizmente, está de luto. Ontem à noite, uma notícia que atingiu os maringaenses, a Igreja Católica de Luto. Infelizmente, o arcebispo de Maringá decretou três dias de luto pela morte do padre Sérgio Meschini Filho. O padre Sérgio, muito querido ali em Presidente Castelo Branco, também pela comunidade de Maringá. Rapaz novo, 37 anos, que infelizmente morreu ontem, as consequências da Covid-19. O padre Sérgio, ele estava internado desde o dia 26 de fevereiro na Santa Casa aqui de Maringá. Ele era parco ali da Igreja, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, muito querido, muito querido por toda a comunidade. O arcebispo disse que o padre Sérgio deixou um legado de muito amor e dedicação à Igreja. O padre estava sendo velado hoje pela manhã na Catedral aqui de Maringá. Até uma hora vai ficar sendo velado na Catedral aqui de Maringá. Depois o corpo será levado para Presidente Castelo Branco, onde a família mora. E o cortejo vai sair aqui de Maringá e a despedida vai acontecer lá no cemitério de Presidente Castelo Branco. Até muitas pessoas mandaram mensagens falando da morte do padre Sérgio, porque hoje pela manhã, por exemplo, eu estava em casa e eu acompanhei a missa de corpo presente, que foi presidida pelo Dom Severino e os padres presentes também na Catedral Nossa Senhora da Glória. A família do padre Sérgio estava lá também e muitas pessoas questionando assim sobre... Mas Salsicha, por que estão fazendo o velório do padre? Quem morre de Covid não tem que ser sepultado direto, tem que ser do hospital, ser levado direto para o cemitério? Aí tem uma explicação médica. Por quê? Porque faz mais de 30 dias que o padre estava internado. Então, o entendimento da medicina é que o padre pegou o Covid, ele foi para o hospital, a situação dele se agravou, mas ele curou-se do Covid, entendeu? Porque tem esses dias da incubação, que fica na garganta, depois entra no organismo e as pessoas passando alguns dias, cura do Covid, mas fica as consequências do Covid, que é o que eu já falei aqui, quando o vírus entra no corpo da gente, vai para os órgãos e vai afetando os órgãos. E no caso do padre, infelizmente, ele veio a óbito. Então, o médico responsável pelo hospital, que estava ali internado no padre Sérgio, ele deu ali o documento informando que ele não estava mais com o Covid, mas em decorrência do Covid, lamentavelmente, ele faleceu. E por esse entendimento da medicina, por isso foi liberado o velório do padre, que está acontecendo na Catedral de Maringá, e o cortejo vai sair agora a uma hora da tarde para o cemitério ali de Presidente Castelo Branco. É que o entendimento das pessoas é, morreu de Covid, então tem que estar direto. Mas em alguns casos, dependendo do tanto de dias que a pessoa ficou internada, o médico dá ali a informação que a pessoa não está mais com Covid. Mas a morte aconteceu em decorrência do vírus, da doença, infelizmente. Que Deus conforte a família, do padre, e com certeza muitos continuam em orações para as pessoas que estão internadas nas UTIs, nos hospitais aqui de toda a nossa região. Momento difícil, momento de dor, né? Tem outros dois padres aqui de Maringá que estão internados, um deles está internado na UTI de um hospital aqui da cidade. Hoje também, uma notícia triste da região Vale do Ivaí, o padre lá de Grandes Rios e de Cruz Maltina, também uma pessoa muito querida, o padre Chiquinho. E aí Obrigado.